Fala galera, aqui quem fala Vagabros Manos com mais um vídeo pra vocês E, gurizada, hoje é o vídeo aí das partidas da fase de grupo do campeonato de igual gol do Rocket League Não, dos youtubers de Rocket League Enfim, mano, nesse vídeo eu vou estar mostrando aí pra vocês as três partidas da fase de grupos que eu fiz Que é a primeira fase, né? Enfim, mano, o meu grupo é o grupo A, contém eu, o Kaká Bola Mar, o Firewall 154 e o Hot Knife, beleza? O link aí dos canais aí do pessoal de todos os grupos estarão na descrição Então confere aí, mano, se você quer conferir o canal da galera que tá participando do campeonato E eu recomendo demais, beleza? Enfim, mano, fiquem aí com as partidas, espero que vocês gostem E no final eu vou estar explicando aí quem se classificou no meu grupo e tudo mais, beleza, mano? Então é isso, fiquem com as partidas, valeu! Melhor Tá, tu vai como eu tive Vou no azul aqui Ah, velho, não tem como, olha essa tag, mano Tá, como é que é? Não posso só no meu campo, né? É isso aí Já nem sei mais o que eu tô jogando Não, você esquece que nesse minigame aqui você não pode ganhar o Kiki of O cara já veio na apelação, né? Eu tô de Jagger, mano, agora que eu me liguei O Kaka falou que dá pra você passar do meio de campanha, tipo, uma vez só aí no ar Dá um toque só no... Sim, sim Tipo, dá um toque antes de a bola cair no chão, né? Uhum Tipo, agora... É Mas contou, né? Mas contou, né? Isso aqui, né? Tava processando aqui Contou, né? Tipo, não bateu no chão, né? Só pra... Sim, sim, contou, contou Nossa, eu esqueço que não é pra ganhar o Kiki of, mano Cara, se fosse partida normal, se você gol a gol, já tava uns 4 a 0 pra gente... Fora o baile, né? Fora o baile do Kiki of, né, mano? Fiz Nossa, véi, achei que... Ô, nossa, que save! Ai, jogar pro lado, né? Antes que o Fire venha Uma tática aqui, ó É, não, foi boa, foi boa Não, essa foi boa Essa merece ter uma palma aqui, ó Tá, essa foi boa Nossa, já era Mentira Tem que tocar pro lado, se não... É, se eu jogar pro meio é gol teu, então... Sim Calma, calma, eu não vou chutar agora Vamo ver o que que faz isso Ah, tá, acho que a gente perdeu tempo aí, ó Ah, é, pois é, né? Isso aí é pra loucosagem Ah, véi, não deu tempo, mano Por um segundo que eu não chego Ah, você tá muito enferrujado no Gorgon Ah, eu então Nice Tipo... Faz muito tempo que eu não jogo Ah, eu também Só tomei o... Ah, gol Nice As única vezes que eu joguei Eu tomei o sacode do Kaká As duas vezes Nossa, acho que faz tipo uns... Três meses que eu não jogo Qualquer minigame eu não sei o normal Tanto que... Obrigado Tá acostumado a ganhar de top 1, né, véi Aí... Ô, foda Falando de top 1, mano Nossa, eu tava jogando a Naicind Um maluco hoje O top 1 lá do mundo Eu consegui ganhar uma MD5 dele Olha, ó... Tá, tem o Far Fate aqui no minigame? Porra Ah, olha esse chute Muito foda a partida Acho que foi três a um o Plaka Nice Não Não vai ser Nossa, tremi na base Não Não, o cara ganha de... Nossa, achei que tu ia vim Já fui no desespero Opa Ah, é? Não caiu, né? Não Ah, filha da mãe Ah, véi, caiu na pressão Olha que... Caiu no bait, caiu no bait Caiu no bait, mano Caralho Foi no pick certinho essa bola Ah, mano, que bosta Tá indo muito certinho Vem 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 Não Aí Não Ah A gente tá no... No topo ali Aham Boa Ah Nem pra rebater aqui pra mim Podia, né? Podia ajudar nós Nossa, quase fiz um gol Fim de que era aqui Fim de que era aqui Fim de que era aqui Ai, caramba Eu não sou top 1 não, cara Vai com calma aí Nossa, boa Ai, nossa, nice Ah, não tem como Não pico ainda Nossa Minha felicidade durou pouco Preciso fazer um gol logo Nossa Ah Ó, pegar a bucha aqui Que adianta eu tomar um gol, quer ver? Só porque eu sou... É, karma Ah, mano, olha o mind game Ah Ah, eu tentei mirar seco no teu gol Ih, ih Não Ai, trolei Retornou pra mim aqui Acabou o boost É... É a vingança É a vingança Eu toquei, né? Não toquei na bola É, acho que foi É... Sujeira... Vence Nossa O melhor... O melhor jeito de tirar a bola foi essa Mas... Ih, mano Lá vem Ih Ah Ah Ah, mano Ah Tô caindo no bait, cara Vem Eu vou Não Nossa Ah, mas Gab, você podia errar, né? Uma vez só Só pra... Ajudar os parça Ah, calma E eu as táticas Nossa Nossa Ah, é isso Nossa, 13 segundos Nossa, tem que... Tem que... Quero que eu vou tomar gold kickoff? Bora, bora Eu caio na pressão Vou fazer kickoff do Firewall aqui Não, calma Nossa... Ih, tu foi esperto Tu foi esperto Tu foi esperto Vem Nossa Ah 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 GG GG, mano GG É só uma partida, né? É, só uma GG GG, mano Nossa Nossa Cara Tá, tu vai entrar em qual time? Ah, cara, tanto faz Ah, eu vou entrar no blue, então Vambora Foi Vamo lá, mano, boa sorte Vamo lá Boa sorte Tá, eu tenho que perder o kickoff então, né? É, isso aí mesmo Sim Então eu vou só fazer meu kickoff normal que eu perco ele Ou não Ai, ai, ai Não, mas não vai ser Ou vai Não, boa Nossa, pior que ia ser gol, mesmo Ia Pior que ia, velho Imagina o gol de kickoff, velho O gol de kickoff, mano Que triste Ai Ai, eu tenho que lembrar que isso aqui é gol a gol, né, mano Nossa senhora, boa Valeu Vem, dá a bicuda Ih, fodeu O cara ajeitou, mano Nossa Vai sobrar pra mim ainda Cê pá Opa É, não adiantou, não adiantou nada Sim, sim Porque a bola não bateu no chão, mas só tinha que dar um toque mesmo Nossa, quase trolei Ai, trolei Ah, mano, tem que dominar mais essa bola Ih, olha o dunk Vou até expectar isso aqui Nossa, mano, quase Ah, cara Eu errei o boost, mano É sério Aí Valeu Nossa, mano, eu caí na pressão agora Tu veio no ataque e eu quase caguei o gol A zero, bora Nossa, mano Aí sim Caramba Caramba Caramba, que que off tão como Deixa eu ajeitar isso aqui, hein Te prepara, hein Te prepara porque vai vir bica bosta Meu Deus Meu Deus Nossa, mano Olha ainda que eu chutei Chutei lá na lua, cara Ah, não Não, mano, eu errei o kick Mano Que cagada que eu fiz agora Não, olha só o que eu fiz, mano Isso foi muito feio Cagou o boost, eu parei ali, ó Tipo, trei errado Que merda que eu fiz, mano Um a um Boa Eu tô achando que é boost infinito, tá ligado? Aí eu tô Opa Só porque a gente falou, né? Aham Só porque a gente falou dos kick off, mano Nossa, o cara virou em dois segundos Tem que tomar cuidado Os kick off são bons, hein, mano Não queria falar nada, mas Mais ou menos É, que tu não viu os meus, né Eu acho que eu tô dando sorte Eu tô dando sorte Não é capaz Ah, deixa eu... Deixa eu dominar um pouquinho Jogou bem, jogou bem Tem que manter o controle E lá vem picudo Meu Deus Nossa, mano Mira tá uma bosta Ah, droga Quase Caprichei demais Ah Tentei mirar lá no canto Ih Vai Nossa Quase, mano Até gelei Até gelei aqui Pro lado Ah Não Nossa Quase Eu torci Eu só torci, mano Ô boa Foi quase Picou Picou Nossa, mano Tô picando muito alto, você é louco Vamos lá, chutão É, foi mais ou menos É Mais ou menos Mais ou menos Eu também tenho que tirar, tipo Bem fraquinho O que eu fiz agora, mano? Dei a bola pra ti de graça Se eu tirar forte, volto pra ti e não adianta nada Ih, mano Ah Ah, eu tentei fazer um chute direto Que bosta Que bela bosta Nossa Nossa, mano Ih, golaço Não, esse foi bonito Merece até um replay aqui, mano Esse foi bonito Eu não achei que ia acertar, velho Eu não achei que ia acertar Estou bem certinho no meu contrapé Aí eu tive que dar ré ali e não peguei Boa Foi da hora, foi da hora 3x1 Agora ficou difícil, hein, mano Só um gol de kickoff pra me salvar, agora Não Nem fala isso Calma, calma, calma Tá indo pro gol Ih Ah, sobrou contigo Ah, boa É, adiantei demais, velho É, cada toquezinho a bola já voa, né, mano É Nossa Boa Quase Fui pra frente só pra, né Mais saber Nossa Boa defesa Boa defesa Valeu Vou mirar aqui Nossa, nice Ah Eu acho que Quase que ficou comigo ainda Ah, sim, ficou contigo Ficou, ficou Quase que voltou Nossa Nossa Nossa, mano, é quase cês gol contra agora Quase cês um redirect ali E Ó a bicuda Nossa Queria mudar mais, né Ah Ah Eu tô tentando fazer esses gol direto assim, mano É difícil Não vai dar certo Hum Nossa, eu tava indo pro dunk, velho Mas Opa É minha chance Tinha que cê de passar Ah, não, ok Eu errei Ah, eu errei Ah, entreguei a bola Nossa Ah Ah, quase Deu no teu caso Quase Ih, agora vem um 4x1 Ah, mano Tô mandando um chute muito Fraco Meu Deus Ai, agora Nossa Ah, não crio Que azar Travessão é uma coisa que eu amo Fazer golzinho no 0-0, John Não, vai quicar Não É, GG GG Perdi aqui do Fortnite Nós fomos uma partida boa, mano Boa sorte aí nas próximas Valeu aí, boa sorte também Na próxima Valeu, mano GGzão, que partida, mano Vamos lá Bom, bora lá para a terceira e última rodada aqui da fase de grupos Eu versus o Vagabes agora E, mano Meio que quem ganha essa partida se classifica E quem ganha a partida do Firewall e do Hotknife também se classifica É Vai ser sofrido Vai ser muito sofrido Só que queria dizer que Ou seja, o Kaká já está classificado Eu sou um freguesão dele Não Nada a ver Nada a ver Gol a gol é questão de sorte na habilidade Então Você pode passar E, mano, se passar eu vou até ficar muito feliz Coisa que No primeiro campeonato eu só não passou por causa do sol de gol Isso foi muito azar Mas estou aqui na sua Boa sorte aí, Vagabes Valeu Pra ti também Vamos lá Meu time é aqui laranjinha Laranjinha? Então eu vou no blue, cara Cara, eu não esperava, mano Pegar uma partida, tipo Quem ganha essa classifica Eu não esperava isso É, tem que ter emoção, né, cara Se não tiver emoção Esse campeonato aconteceu de tudo, cara E aí está acontecendo de tudo Aham Ah, passou É tua Nossa, que medo agora Gelei, serão Ah, entreguei Ah, deveria ter ido Nossa, eu achei que tu já estava vindo Eu já escutei um som do teu carro vindo Eu já me apavorei aqui Como diria o Fariola Foi só um fake É, foi pra tática Olha aí, ó, contra-ataque Nossa, bateu no meio de campo Eu deveria ter ido agora É, eu vi, eu vi Só aquela coisa Eu não vou arriscar muito Essas bolas que bate no meio de campo Porque vai que Na verdade não bateu E aí esse aqui ligou polêmico Aham Ah, tomei Bela, vai, Gabs Valeu Nossa, que chutinho fraco Eu pensei que você ia vir antes Por isso que eu já tinha pulado ali Não, sim, eu dei um chutinho bem fraco aí Só acho que tu tinha pulado antes, né Uhum Nossa, imagina um gol de kick-off, cara Nãããão Ah, tá Ah, eu tomei gol de kick-off, mas Fazer eu não vou fazer não Ih, mano, lá vem Nossa, ó Se tu pega certo, tu faz, mano Porque Foi no meu contrapé, tá ligado? Nossa, que chute Nossa, mano, que bola Não, que defesa Defesa Cara, vocês estão me dando muito trabalho na defesa nesse grupo Na moralzinha, você não tem ideia Ah, é o vacilo meu, cara Não, relaxa Relaxa que eu também vacilo bastante Pode é que aquela pressão, tá ligado? Aqui em ganhar, tipo, se classifica Que a gente tá com aquela pressão na cabeça e tá tensa Tá tendo um campeonato for fun É, não, assim Tranquilo, quem passar Sempre tem aquele lado pouco pra ti, mas é aquela coisa também É Ah, tava de costa, não vai dar Sua Beleza Eu posso gastar tempo aqui, né? Tô usando É Vai Nossa Meu Hum Lá vem Vai, vai Ah, que defesa Quase, quase Valeu Não bateu no chão ainda, né? Ah é, não bateu, não bateu Nossa, mano, que cagasse Que Que bom que ficou sem ângulo pra tu fazer, porque eu tava desligado Nossa, deu uma lagada básica, né? Não sei porquê Ah, normal, servidor Se lagar aí, avisa, mano Não, assim, de boa Só deu um pequeno deslize Ai, mano Ah Nossa, quase Quase que eu peguei o dunk ali O dunk não, o rebote Nossa, mano, que chutinho Tá de boa pra mim Hum Nossa, mano Não, se tirou Nossa, eu achei que eu ia tomar Nossa, agora, ela go Aí, voltou Eu não tava nem no go, parece que você tem uma ideia Aham Nossa, mano, entreguei Entreguei a façoca Boa Calma Aí, garoto Boa, boa Boa Eu pensei que eu tinha errado, cara Porque tava sem goleiro, eu acertei a trave Aham Eu arrisquei muito A bola não bateu no chão, só depois que eu bateu na bola Não, sim, sim Gol válido Uau, uau Eu fui arriscar lá no rebote Nossa, mano, lagou muito aqui pra mim Boa, Gabi, se continuar lagando, avisa, mano, pelo amor de Deus Não, não Não, não, tá Atrapalhar com o que eu te dou aqui o gol, tá? É sério mesmo Não quer que eu se perjudique por causa do lag, não Porque você deu outra lá mesmo Não, acabei Ah, tomei Bela Ae, valeu Não, não é sério, eu acho que é meu pingue mesmo Meu pingue, quando ele fica acima de 60, ele já começa a dar uns lagzinho Aham Mas de boa 2x1, só concentrar aí Não Não, ganhando o KK no gol a gol Ah, você já ganhou uma vez Você já ganhou Não, mas Não Não é impossível, já dá pra ganhar Ai Até parece que você vai ser campeão desse campeonato Esse toque que eu dei valeu, né? Valeu, valeu Valeu, valeu Eu entregui muito, cara Se eu perder foi por causa desse gol De fato Olha isso, cara Tô chutando muito torto essa última partida Não tô chutando gol Então tu tá me ajudando, né? O KK é muito humilde, gurizada Dá pra ver que ele tá Tá deixando aqui Porque Vai Nossa, mano, que chutaça Nossa Não dá, não dá Saiu do ângulo Saiu muito do ângulo Oh, mas tu quase pegou Tipo, ficou sem ângulo, mas Tu quase pegou ainda o gol Ai Nossa Eu já não tava mais na câmera da bola Eu já ia pegar o boost Quase que eu trolei Vai lá, vai lá Ai Nossa Ah, pensei que você ia vir Olha isso, cara Eu tô ficando em umas bolas que eu deveria ter ido Ah, mano Não, eu também Ah, que bom que eu não fui nessa O KK eu ia errar, com certeza Nossa Ah, não, cara Tomei De boa, Carlos Ah, valeu Foi arriscadinha, não deveria GG Não, mas tu não tinha o que fazer Tu tinha que arriscar um gol ali no final É, foi tão certinho para o gol Mas eu tô jogando muito mal, cara Primeira partida joguei muito bem Depois Esquece Mais que merecido essa classificação Opa, valeu Quer dizer, não acabou ainda, né? Não, acabou já Eu posso fazer... Eu posso fazer gol contra aqui Eu posso fazer gol... Ah, em um segundo Nossa, é bom aqui para mim Não, foi boa defesa É, aqui também, a gente lag ainda GG, mano, GG Real played Real played E bom, galera, aqui com o final das partidas da fase de grupo do campeonato Já que somente passa os dois primeiros de cada grupo Foi decidido somente pelo número de vitórias, né? Eu e o Farol ganhamos duas, enquanto o Kaká e o Hotknife ganharam uma Então, eu e o Farol nos classificamos Porém, o Farol ficou com mais saldos de gols do que eu Ele ficou com sete E eu fiquei com apenas um de saldo Então, ele se classificou em primeiro E eu me classiquei em segundo O Kaká e o Hotknife Infelizmente, não se classificaram Mas boa sorte para eles na próxima E, sério Obrigadão ao Kaká, o Hotknife E ao Farol pelas partidas Que foram fodas demais de gravar com vocês, sério E lembrando, mano, que o link aí Dos canais desse pessoal E também do resto do grupo Estará tudo na descrição Eu tô muito feliz que passei aqui Da fase de grupos, beleza? Foram umas partidas muito desfrutadas E tenho certeza que Hotknife, Kaká e o resto aí Que se desclassificou Que se desclassicou não, né? Que foram desclassificados Se darão melhor na próxima, beleza, mano? Enfim, se gostou do vídeo, mano Deixa o like, me ajuda demais E é isso, galera Só partiu para as quartas, né, mano? E só vamos que esse campeonato Tá da hora, mano Então é isso, mano Aquele abraço para vocês no próximo vídeo Valeu E eu fui! Tchau Tchau